Sabe aquela calça jeans que você não gosta mais? Não usa mais? É, pode ser também. Não serve mais? Não serve mais, pode ser. Todo mundo tem, né, Rosa? Quem nunca, né, Beth? Ah, é verdade, viu? Acontece. E hoje em dia a gente vê muitos bazares brechós, assim, aquela pilha de calça jeans que o povo não quer mais, enfim, doa, né? Esses dias eu fui num brechó, peguei uma promoção, comprei várias calças, dois reais. Olha! Pensa em colete pra todo mundo. Então vamos fazer colete, pois. Deu pra fazer muita coisa. Como é que faz, querida? Bom, é... Tem pouco material aqui? Sim, pouquinho, pouquinho, precisa de pouquinho. Vamos lá. Calça jeans, eu trouxe o passo a passo já, assim, bem, já detalhadinho pra tempo, né? Certo. Calça jeans normal, tá? Mas a gente vai usar as pernas e o bolso da calça jeans também. É opcional. Aqui, gente... Ah, você já tem outro aí. Sim, sim. Aqui estão duas pernas. Uma perna, a gente vai abrir a perna. Aqui. E a gente vai abrir a outra perna. Abrimos aqui. Você cortou bem no gancho ali, gavião, que eu te falo? Sim, é. Bem lentinho? Sim, porque aí eu posso fazer um outro artesanato com a parte de cima da calça. Ótimo. Certo? Bom, agora é simples, gente. Ó, fita métrica. Eu vou fazer um colete pra mim, mas você faz pra você, pra quem você quiser. Ó, ombro. Você vai medir onde você quer o colete. Pra mim, dá mais ou menos uns 52 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó. 52 centímetros. Certo? E aqui também. Aqui é o ombro, tá? Agora a gente vai fazer uma gravatinha, olha só. Mais ou menos uma gravatinha, olha. Leve assim. Facinho, 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 ó. Gravatinha. Tá? Gente, legal. Aqui a gente faz uma pontinha da gravatinha. Você vai fazer isso, ó, duas vezes, que é a parte daqui e a parte daqui. Certo? Certo pra cá, pro pessoal de casa ver. Sim. Ó, uma gravatona. É. Aí você vai fazer aqui e aqui. Na hora de cortar, pode fazer assim? Eu acho que... Ou risca mesmo? Eu sempre me confundo, então eu acabo cortando duas partes assim, mas dá também, dá também. Pode ser. Tá bom. Certo? Aí a gente vai aqui na outra parte da calça aqui. Agora a gente vai fazer dois retângulos, que serão os retângulos aqui da lateral. Lateralzinha, ó. Aqui, aqui. Lateral. Então a gente marca aqui, ó. Super simples. Vamos aqui, ó. Pra aproveitar bastante essa calça. Não tem um tamanho certo de largura pra esse retângulo. Esse também a gente vai cortar duas vezes. Aí a gente sobrou essa parte aqui, que é a parte que a gente vai fazer a parte de trás. Mas você tá usando o giz normal ou o giz preto? Giz de escola mesmo. Fica bom, hein? Você pode fazer com sabonete também, que dá aquele velhinho. Agora vamos fazer a parte de trás. A parte de trás é mais ou menos a parte da frente no tamanho. Aí a gente vai fazer aqui, ó. Um triângulo invertido, ó. Triângulo. É mais ou menos o mesmo tamanho, como eu já tenho mais ou menos uma base, tá? Um triângulo invertido, só que assim. A gente não vai terminar esse triângulo. Não vai fazer o biquinho. A gente vai ligar essa parte nessa. E essa parte nessa. A gente vai fazer a cava. Pronto. Pronto, Rose? Agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, isso daqui a gente tem que recortar, ó. Uma vez, duas vezes e duas vezes, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Você já trouxe recortado? Não sei, tá na minha cabeça. Ela fez com tanta facilidade que eu tô pensando como que vai ficar isso. Não é gravatinha, ó. Gravatinha. Gravatona. Tá até o bico aqui. Duas, tá? Agora a gente vai montar ele aqui, ó. A gente vai colocar na bancada aqui, ó. Parte da frente. As duas gravatinhas serão as duas partes da frente. Da frente. Vou virar pro ladinho, tá? Certo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Só pra gente ter um pouquinho de noção de como vai ficar. Aqui, ó. A gravatinha. E aqui. Posso virar, né, gente? Pode. Olha aqui, ó. Ah, aqui o triângulo. Sim, triângulo invertido. Gente, que legal. Vamos lá. Esse aqui você fez um jeans mais claro, né? Que tem um... E olha só, esse daí foi colado, tá? Colado com cola que cola pano. Então, quem não tem a manha pra costurar, pode fazer na cola. É. Sim. Ó, parte da frente, tá? Parte de trás. Aí a gente vai colocar lado certo com lado certo. Como que chama mesmo? Lado direito com lado direito. Eu tenho uma merda. Ela fala que é bonito com bonito. Bonito com bonito. Mas esse lá também é bonito, você não acha? Também. Eu faço também, né? Ó, bonito com bonito. Esse também. Vamos colocar junto com os bonito aqui. Aí a gente vai posicionar aqui, ó. Lateral. E lateral. Agora é o seguinte. A gente vai costurar essa parte aqui. Essa. Essa. Que vai colocar a lateralzinha na parte da frente. Colocar a lateralzinha na parte de trás. A outra também. Ah, senão ia ficar muito justo, né? Sim. Beth, tá pronta. Agora a gente pode agulhar pra ver como que fica. E o bolso também, né? Pra colocar, pra customizar. Eu vou agulhar. Tá? Mas você pode fazer uma costura... Agulhar mesmo que alinhavar? É. Eu gosto desses termos, assim, sabe? Agulhar, alinhavar. É que muita gente deve conhecer como alinhavar. Alinhavar, né? E você gosta de colar ou costurar? Como eu faço mais pra fazer vídeo, Beth, pra mostrar pras minhas alunas, eu colo, tá? Se eu for fazer pra usar, eu aconselho costurar. Tá. Tá? Por quê? Dura mais. E assim, você faz um pêssego ponto, aquela linha especial, já vai deixar o colete mais legal, né? Sim, se for pra comercializar, muita gente faz pra comercializar, Beth. E como eu tô voltando a usar colete, Rose? Muito, muito. E serve pra menino também, viu, Beth? Bastante menino faz esse colete, viu? Ó, mas e mulheres podem usar? Sim, né? Ó. Falta só... Isso daqui que eu tô fazendo é como se fosse a minha costura. Pode ser a máquina também? Tá alfinetando? Uhum. Aí aqui ele fica mais leguinho, né? É. Tanto que ela tá colocando na beirinha, gente. É. E você pode... E ele serve pra você... Uma pessoa magrinha... Assim pode ser. Magrinha e gordinha pode fazer que fica bem bacana. E é essa medida aqui. Agora eu vou virar pro lado certo, ó. Customização. Exatamente. Gente, quanta gente faz customização. E o jeans é muito querido. Não é mesmo? Aliás, eu tava vendo como que demora, né? O processo de jeans. Pra ele ficar na tonalidade. Quanta água que gasta nas indústrias. Então a gente tem que aproveitar tudo do jeans, viu, gente? Tudo, tudo, tudo. Inclusive você trouxe umas outras ideias aqui pra gente, né? Dá pra fazer, assim, uma infinidade de coisas. Olha, eu vou até mostrar aqui, ó. Vem aqui comigo, gente. Dá pra fazer sapatinho de criança. Ah, e fica a coisa mais linda, né? Dá pra fazer. Sapatinho de criança você pode fazer. Olha, estojo. O estojo já tá cheio aqui. É. Adorei o estojo. Você pode fazer broches. É só aquela forminha, né? De folha. Vai juntando aqui, ó. Você pode fazer flores e broches. O formatinho redondinho. O que você fez aqui? É um brinco? Ah, é um brinco. Nossa, super moderno, hein? Ficou, não? Ficou uma pena de calça disso. Ficou muito legal. Lembra uma pena, verdade? É, uma pena, é. Muito bonito, descolado. E a parte que ela não cortou, gente, você pode fazer, ou melhor, que ela não usou, você pode fazer bolsa aqui, ó. Bolsas. Bolsa jeans. Aliás, a gente tinha que fazer bastante pra levar no supermercado, pra diminuir um pouquinho as sacolinhas. Exatamente. Aquela ali, viu, Bete? Ó, uma eco bag ali. Ah, tem aqui. Sim. Boa ideia, viu? Só o quadradão costurado mesmo. Colado umas flores aí. Vamos fazer a nossa parte, né? Bora, bora. Vamos reduzir, gente. Bora. E aí, costurando, então, decora com os bolsos. Põe os bolsinhos. Isso aqui é de outra calça jeans, tá? Não é o mesmo. É, aparece a tonalidade. Mas, assim, é uma brincadeira, né? Você pode colocar o mesmo, a cor, outra cor, você pode colocar tachinhas. Pode despear aqui também, não pode, Rô? Sim, se quiser uma coisa mais despojada, desfia. Se não quiser, é muito legal. Bete, é só passar aquela costurinha, pronto. Tranquilo. Gostou? Gostou nem ter você aqui, viu? Eu gosto muito da sua criatividade. A gente tem que ser criativo mesmo no artesanato, na vida, criativo como mulher, não é mesmo, Rô? Exatamente, Bete. Nós vamos deixar, gente, as dicas no nosso portal A12.com, viu? Então, você entra lá, se tiver alguma dúvida, e passamos seus contatos também. Tá bom, tá bom. Se só tiver dúvida, fala com você. Obrigada, Gil. Boa viagem de volta. Aproveite esse dia que é só nosso. Você também, Bete. Obrigada por tudo. Vamos aproveitar, viu? Boa viagem de volta. 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 Boa viagem de volta.